O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do presidente Edinaldo Rodrigues, que foi afastado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro da presidência da CBF. Agora o interventor José Ortiz tem 30 dias para marcar novas eleições e começam a surgir candidatos e interessados. Obviamente é uma eleição fechada que vai depender muito de federações e dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Na verdade, Reinaldo Carneiro Bastos, apesar de não tocar o alarme, começa a se movimentar, conversar e discutir com parceiros e futuros eleitores. Ele é presidente da Federação Paulista de Futebol e está muito bem cotado na fita. Agora, 30 dias é um prazo que precisa ser respeitado. Seu José Ortiz marca logo essa eleição.